Melhorou muito, muito. Estou enxergando bem por operar das duas vistas e estou bem demais. Estou enxergando bem, não dói mais a vista, está bem melhor. Porque se não fosse ele, eu não tinha condição de operar particular, se não fosse o Davi. Estou com cinco meses de operada, graças a Deus Estou enxergando bem. Eu estou agora para avaliação e muita gente estava cego, esperando um momento desse para a gente enxergar. Senador Davi, eu quero agradecer por essa ajuda que o senhor trouxe aqui para nós, aqui no Amapá. Hoje, graças a Deus, eu já posso enxergar. Agradeço a Deus e o senador Davi por terem dado essa oportunidade para a gente poder se operar. E graças a Deus, esse senador Davi veio e foi Deus que mandou para nós poder se operar e estar feliz. E graças a Deus, que mandou para nós.